Por que escrevo? Antes de tudo, por que capitei o espírito da linha? E assim, às vezes, a forma é que faz conteúdo. Mas o vazio tem o valor e a semelhança do pleno. Um meio de obter é não procurar. Um meio de ter é o de não pedir. Mas eu vi tanta mesmice que de noite não me lembro do que acontecera de manhã. Vagamente penso de muito longe e sem palavras. Já que sou, o jeito é ser. Defendo-me da morte por intermédio de um viver de menos, gastando pouco de minha vida para esta não acabar. É que eu sinto falta de encontrar-me comigo mesma. E sofrer um pouco é um encontro. Se tu soubesse que minha alegria também vem da minha mais profunda tristeza e que tristeza não é só alegria falhada. Escrevo por não ter nada a fazer no mundo. Sobrei e não há lugar para mim na terra dos homens. Escrevo porque sou uma desesperada e estou cansada. Não suporto mais a rotina de me ser. E se não fosse a sempre novidade que é escrever, eu me morreria, simbolicamente, todos os dias.